Música Primeiro eu tive um câncer de mãe em 2016 e fiz 5 cirurgias, fiz 8 sessões de química, 4 branco e 4 vermelho, 35 sessões de rádio lá no Chernobyl. Aí quando eu estava terminando de fazer as sessões de dor no braço esquerdo, aí eu pedi uns exames, deu metartasiose no ombro. Aí eu já ia fazer a cirurgia, quando eu comecei a ser sessiada na boca, aí daí a boca eu já parei de andar. Aí metartasiose na boca foi dessa idade, não tinha estrutura para a cirurgia que eu fiz na coluna. Aí o pessoal do assistente social foi e indicou essa casa, aí ligou e eles aceitaram. Para cuidar dela, eu fazia tudo de novo. É difícil, é, mas ela merece. No início a gente assusta, né, mas tem um pouco esperto. Depois eu fui acostumando, Deus foi me dando força e eu estou pronto para qualquer coisa. Dona da minha razão de viver, coisa que a gente não fazia era viajar, ficar tempos fora de casa, igual a gente está fazendo. Para mim, está sendo quase o valor de mel, que a gente não teve. Está sendo quase isso. Lógico que a gente tem que encarar a realidade, né? Brincando, brincando, não é fácil, mas para mim é um caminho muito difícil de percorrer, mas com a pessoa que a gente gosta, tem dificuldade. Desde que eu conheci, não teve como deixar para depois, não, para agora. Legenda Adriana Zanotto